Preciosíssimas promessas da Sagrada Face de Jesus Promessas de Nosso Senhor Jesus Cristo, a Irmã Marie de Saint-Pierre Em meu santo rosto você verá maravilhas, apaziguará a ira de Deus, e estabelecerá a misericórdia para a conversão dos pecadores. Nada do que você pedir, em virtude da presente oferta será recusado. Em proporção ao seu cuidado na reparação das lesões que meu rosto recebe, através das blasfêmias, cuidarei de quem foi desfigurado pelo pecado, vou restaurá-los a minha semelhança, e tornar-vos-ei tão belos, como quando tinha deixado a pia batismal. Nosso Senhor me prometeu que todos aqueles que, defendessem sua causa, neste trabalho de reparação, por palavras, pela oração, ou por escrito, Ele irá defendê-los perante seu Pai, e na hora da morte, Ele irá corificar suas almas de todas as manchas do pecado, irá restaurar a Ele sua primitiva beleza. Como como é da celestial, o perdão por seus pecados. Eu abrirei minha boca para pedir ao Pai para garantir todas as preces que eles me apresentarem. Vou iluminá-los com minha luz, e vou consumi-los com meu amor. Eu lhes darei frutos de boas ordens. Eles vão, como a piedosa Verônica, enxugar a minha adorável face ultrajada pelo pecado, e eu vou imprimir minha divina fisionomia em suas almas. Em suas mortes, vou renovar neles a imagem de Deus, apagada pelo pecado. Semelhante à minha face, eles brilharão mais, do que muitos outros na vida eterna, e o brilho da minha face vai me enchê-los de alegria. Por minha sagrada face, alcançareis a salvação de muitas almas. Pedi, nada vos será negado. Cada vez que se contemplar a minha face, derramarei meu amor nos seus corações. Promessas de Nosso Senhor Jesus Cristo, a Santa Matilde. Nenhum daquele, que honrar minha face, será separado de mim. Promessas de Nosso Senhor Jesus Cristo, a Santa Getrudes. Os devotos da Sagrada Face, receberão, pela contemplação de minha natureza humana, um vivo resplendor da minha divindade, e serão esclarecidos no fundo de suas almas. Promessas de Nosso Senhor Jesus Cristo, a Carmelita de Tuz, Soror Maria de São Pedro. Do mesmo modo que procurastes a minha face desfigurada pelos pecadores, assim eu cuidarei de vossa alma, tornando-a tão bela, como era ao sair das fontes batismais. Esta face é como um selo de divindade, pois tem o poder de imprimir nas almas, que a ela se dedicam, com trição tão perfeita que seus pecados serão transformados diante de mim, em joias de precioso ouro. Venerando a minha santa face, em espírito de expiação, serão para mim tão gratos como Santa Verônica. Farão uma generosidade igual a dela, e eu gravarei os meus traços divinos em suas almas. Oferecendo a minha santa face a meu Pai, apaziguarão a minha cólera divina, e obterão a conversão dos pecadores, como se fosse uma moeda celestial. Eles farão milagres pela minha santa face. Iluminá-los-ei com a minha luz, rodeá-los-ei com o meu amor, e falo-los-ei perseverantes no bem. Eu serei o defensor, perante meu Pai, de todos aqueles que por palavras, escritos, ou orações, defendem a minha causa, nesta obra de reparação. Na hora da morte purificarei a face das suas almas, de todas as manchas de pecado, e lhes devolverei a sua formosura original. Nosso Senhor deu a Carmelita, irmã Maria de São Pedro, que viveu entre os anos 1816 a 1848, a oração flecha de ouro a transpassar o coração sagrado de Jesus. Em 16 de março de 1844 nosso Senhor lhe disse Oh! Se você soubesse o grande mérito que você adquire por dizer ainda uma vez, admirável é o nome de Deus, no espírito de reparação pelas blasfêmias cometidas. Nosso Senhor revelou a ela, a seguinte oração. O mais sagrado, mais adorável, mais incompreensível e inefável nome de Deus, seja sempre elogiado, abençoado, amado, adorado e glorificado no céu, sobre a terra, e debaixo da terra, por todas as criaturas de Deus, e pelo sagrado coração de nosso Senhor Jesus Cristo, no Santíssimo Sacramento do Altar. Amém! Depois de receber esta oração, irmã Maria de São Pedro teve uma visão, em que ela viu o sagrado coração de Jesus, sendo ferido de amor por esta flecha de ouro, com torrentes de graças, que saíam dele para a conversão dos pecadores. Esta oração está ligada à devoção na sagrada face de Jesus, da qual a irmã Maria de São Pedro foi apóstola. Senhor Jesus Cristo, ao apresentar-nos perante vossa face adorável, para pedir as graças de que estamos mais necessitados, nós vos suplicamos, acima de tudo, que nos conceda essa disposição interior de nunca recusar a fazer o que nos exige vossos santos mandamentos e divinas inspirações. Pai Eterno, nós oferecemos a adorável face de vosso bem amado Filho, para a honra e glória do vosso santo nome e para a salvação das almas. Eterno Pai, o que peço a vós, são muitas almas como foi o número de gotas de sangue que vosso divino Filho derramou em sua paixão. Eterno Pai, nós oferecemos nosso Salvador, Jesus Cristo, para a expiação dos nossos pecados e para as necessidades da Santa Igreja. Seja aí misericordioso para nós, nosso Senhor, e não rejeita aí nossas orações, quando em meio às nossas aflições, exortamos vosso santo nome e procuramos com amor e confiança, vossa adorável face. Eterno Pai, eu vos ofereço o santo rosto de Jesus, coberto com sangue, suor, saliva e poeira, em reparação pelos crimes dos blasfemadores e por todos os profanadores do seu santo nome e do dia santo de domingo. Amém. Amém.